Quando você me deixou, meu bem, Me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, Já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, Ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, Me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, Quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. E tantas águas rolaram, Quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quantos homens me amaram bem mais e melhor que você.